Música O programa de restaurantes populares pode ser ampliado no Estado e passar a homenagear o sociólogo Ebert de Souza, o Betinho, que se dedicou a campanhas contra a fome O projeto de lei dos deputados Carlos Mink e Marina do MST foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira Com a proposta, as unidades do programa Restaurante Cidadão vão passar a se chamar Restaurante do Povo Ebert de Souza, Betinho De acordo com o Mink, além da homenagem, a ideia é ampliar o programa e levar o restaurante a mais municípios com o objetivo de reduzir a fome e a insegurança alimentar e nutricional com a oferta de refeições saudáveis a preços populares subsidiados Nós queremos expandir isso para outros municípios, outros horários Alguns não funcionam no fim de tarde, não funcionam no fim de semana E, claro, dar o nome Betinho Ebert de Souza, que foi meu companheiro de muito tempo idealizador da campanha contra a fome e pela justiça social Então, ampliar esse programa, que ainda é muito restrito Poucos municípios têm E normas gerais, por exemplo, oferecer alimentos orgânicos de boa qualidade Comprar sempre dos produtores orgânicos, familiares, das cooperativas Então, ver a questão da alimentação de uma forma integrada, reverenciando o nosso saudoso Betinho Outro projeto do deputado, em conjunto com a deputada Dani Monteiro que cria o Conselho de Usuários no Estado, também recebeu parecer pela constitucionalidade na CCJ Segundo o Mink, a proposta deve garantir o acesso do usuário a todas as informações acerca da concessão e da execução dos serviços públicos Dispondo sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública Cada vez mais o consumidor quer saber dos serviços, dos produtos Mesmo nas agências reguladoras, muitas vezes os usuários não têm assento Então, como que os burocratas podem decidir muita coisa sem que os usuários sejam consultados informados, que haja mecanismo para denúncia, por exemplo Então, esse projeto amplia isso A obrigação de informar, a obrigação de consultar, a obrigação de esclarecer que o usuário seja peça importante na definição das políticas públicas Música